beleza, por poder estar junto nesse domingão Obrigada por você ter aceitado o convite, Carlinho, a gente sabe o quanto que está corrido pra você, né, com tanta aula tanto curso, tanto atendimento, né e eu quero te apresentar pro pessoal, né tô vendo que tem muita gente entrando, vamos esperar um pouquinho, mas eu quero muito poder te apresentar e agradecer também você ter vindo essa semana, né, pra gente conversar sobre óleos essenciais, aromoterapia saúde, qualidade de vida, né Sim, sim, maravilhoso, eu que agradeço o convite, viu Duda é um prazer estar junto de vocês assim, tenho muito carinho por vocês muito respeito e fico muito feliz de poder somar, a gente somar, né pra, a gente tá querendo fazer o bem, né, fazer o bem junto o bem é maior, né Com certeza Gente, pra quem não sabe, a Carlinha, além de uma amiga, é uma colega de profissão, né e é também minha professora, né eu aprendo muito com a Carlinha, eu também sou aromoterapeuta e eu falo que na nossa área a gente tá sempre buscando setorizar, buscando informações, nós nos conhecemos como colegas num curso de psicofarmacologia dos óleos essenciais e a gente teve uma afinidade muito grande, naquele momento a gente já começou a ter milhões de ideias, milhões de vontade de fazer a gente teve afinidade de também gostar das mesmas coisas, né, usar os mesmos produtos e tudo começou ali, né então, assim, hoje poder tá mais perto de você, poder tá desenvolvendo projetos com você, né e a gente compartilhando desse conhecimento com aromoterapia não sei se a Carlinha caiu tá normal aí pra você tá todo mundo vendo a gente então, tô falando que assim poder a gente compartilhar e hoje tá ensinando capacitando as pessoas, né pra algo tão importante como é a nossa saúde como é a natureza como são os óleos essenciais, né então, assim, é um a gente fica muito satisfeito e muito orgulhoso de ter você próximo da gente e tá podendo levar mais informações e capacitando mesmo as pessoas que confiam no nosso trabalho que estão desenvolvendo um negócio com a gente e também querem cuidar da sua família, da sua saúde, né Carlinha, aquela missão, né de ter um aromoterapeuta em cada lar, né realmente é um desafio grande muito gostoso, né é, e às vezes as pessoas acham, né que ter um aromaterapeuta em cada lar as pessoas às vezes falam assim ai, mas eu vou ter que fazer formação, né e às vezes não o que a gente chama aqui de ter um aromaterapeuta em cada lar é ter pessoas que usam óleos né, Duda que gostam que aprendem não necessariamente você tem que ter a formação como eu e a Duda se você não quiser, né se você quiser, bora, né agora basta você, né Duda se sentir aromaterapeuta no sentido de se conectar com a natureza entrar em contato com os óleos aprender o que que são os óleos essenciais e quando você leva os óleos essenciais para dentro da sua casa você já se torna de certa forma um aromaterapeuta do seu lar, né hoje a gente estava na aula, né Duda foi bem interessante que teve o Bruno e a gente estava com só um aluno homem até a gente vai chamar ele para uma live aqui né, do dele topou e é lindo que ele que é geralmente são as mulheres né e aí na sua casa eu vejo que tem o Rubinho né, que é super gosta de tudo natural e lá o Ronaldo ai eu achei demais né, o Ronaldo porque é um homem que também gosta de óleos essenciais que leva os óleos essenciais para dentro de casa então acho que cada vez mais isso também está se explodindo não só para as mulheres como para os homens também né com certeza isso é muito lindo é assim é um despertar realmente né é um despertar realmente né porque o que que acontece homens e mulheres tem trilhões de células no corpo né e os óleos essenciais eles interagem com as nossas células por que que são as mulheres que usam os óleos essenciais é uma boa pergunta Carla é se o homem também tem célula né se o homem também tem os metabolismo parecidos com as plantas se o homem também é um ser humano né eu acho que a gente precisa conversar com essa homaiada aí é porque olha só é homem mulher tem Alzheimer homem tem Alzheimer eu acho que tem tem sim Parkinson também o homem pode ter tem homem tem Parkinson também depressão também também tem homem só não pare amigo só não pare então realmente então então não tem desculpa né e você sabe que aqui em casa mas fala Duda não aqui em casa é muito é assim eu falo que os dois eles a gente compartilha muito de tudo isso porque assim igual você falou eu sou da área de saúde o Rubinho é administrador mas ele dá uma aula de aromaterapia de óleos essenciais porque ele se apaixonou pelos produtos né então assim ele já tinha uma disciplina de cuidado com a saúde hoje tudo que ele faz tem óleos essenciais né então assim realmente a gente se questiona né porque ainda tem poucos homens falando de cosméticos inteligentes usando no pós-barba usando no hidratante quem prepara as nossas sinergias aqui em casa muitas vezes é o Rubinho as cápsulas que a gente já faz pro dia a dia e ó as cápsulas que a gente já deixa preparado pra imunidade quem preparou foi ele porque o homem também muitas vezes ele tem disciplina né muitas vezes quando o homem pega pra fazer alguma coisa às vezes tem mais disciplina que mulher então aqui em casa eu deixo por conta dele e ele ó tira de letra ó mas o que eu vou dizer é que é bem igual foi com o Rubinho às vezes mas o Rubinho é uma exceção né que o Rubinho ele já já gosta já tem essa prática da medicina natural desde pequeno né mas às vezes eu vejo homens resistentes assim a usar óleo essencial é muito engraçado só que aí depois quando o bichinho começa aí meu amigo aí vira uma coisa que não para olha olha que o homem entende porque acho que também a mulher ela é mais emocional né ela é mais o sensível ela é mais das sensações né a mulher tem mais essa coisa da sensibilidade e o homem ele é um pouquinho mais racional até por conta dos hormônios femininos hormônios masculinos e tal então o homem quando ele entende né porque às vezes ele tem que entender quando ele entende quando ele vê o efeito quando ele vê na família quando ele vê os resultados aí ele realmente vira um adepto até às vezes mais que a mulher porque ele tem uma compreensão que não é só emocional né intuitiva que a mulher é muito mais intuitiva né mas acho que hoje a gente tem muito homem intuitivo tem muito homem emocional a gente também não pode generalizar né mas falando assim se a gente pensar no hormônio testosterona estrogênio das questões que diferem o homem da mulher né a gente tem essa parte que o homem é um pouquinho mais racional e aí quando ele compreende que que o olho essencial é ciência da natureza né que o olho essencial é farmacologia natural que o olho essencial faz a diferença na nossa vida aí muda a vida dele aí nunca mais ele volta pra trás né aí tem um monte de homem cheiroso né Rubinho é isso aí como é que funciona isso ah pois é hoje hoje tivemos uma aula aí aprendendo a fazer os perfumes a gente já fazia aqui né os perfumes mas agora com as técnicas né cheio de técnicas aqui maravilhosa né eu depois que eu conheci os olhos essenciais e assim a gente adora perfume aqui em casa né a gente tinha um problema gigante com tal do perfume que a gente tinha até um combinado né toda viagem toda vez que a gente passeava assim toda viagem nossa será marcada a gente comprava um perfume pra aquela viagem sabe então você faz ideia assim como que os dois é alucinado com perfume né é acho que e agora como é que tá essa alucinação aí de perfume mas aí o que que aconteceu depois que a gente conheceu os olhos essenciais né e é impressionante que quanto mais a gente vai usando os olhos essenciais o organismo ele vai tendo uma afinidade muito grande né e tudo que é sintético a gente começa de uma forma ou de outra começa a rejeitar né o organismo inteligentemente ele começa a rejeitar porque tem química tem toxicidade né e a gente começou a evitar os perfumes que a gente amava que eram os perfumes né que a gente sempre ajou muito pra fora os perfumes importados e tal que a gente sempre gostou muito né e a gente começou a fazer os nossos próprios perfumes com os olhos essenciais né e hoje em dia a gente não consegue mais usar aqueles perfumes que a gente gostava antigamente né porque o olho essencial além de trazer só benefício pro nosso organismo né ele traz essa interação você coloca o o aroma que você desejar naquele momento então depois a gente pode até falar um pouco mas tem alguns que a gente que nós somos apaixonados aqui né e que a gente não consegue ficar sem e ao mesmo tempo a gente vai se cuidando com os perfumes que a gente vai fazendo com os olhos essenciais né então assim tem dia que você acordou um pouco mais preguiçoso então você pode montar um blend ali pra você ficar mais com a energia mais em cima né um dia que você quer buscar alguma alguma coisa pra respiração né pra abrir os pulmões você pode montar um perfume ali um blend pra isso então quer dizer você começa a usar os olhos essenciais a seu favor com o perfume né que você deseja mas se cuidando até interessante que agora quando a gente tem que sair a gente tá usando aquelas máscaras né e aí o que que a gente faz eu falo assim que é um momento que pra mim passou a ser até prazeroso quando eu tenho que fazer alguma coisa ou ir lá na portaria pra deixar alguma coisa ou buscar né ou colocar um lixo ali fora alguma coisa assim porque eu preparo a máscara com o óleo essencial que eu preciso então por exemplo eu gosto muito de usar o balance né então assim eu saio de uma forma e volto no equilíbrio que eu falo assim meu Deus do céu essa máscara eu acho que ela não vai não vai não vai ficar inútil depois que acabar essa pandemia porque a gente vai continuar usando essa máscara ela tem um efeito muito rápido né então assim é uma absorção ali que você pode parar um tempinho né e aproveitar muito bem aquilo que você tá colocando ali naquela máscara também né que acabou vindo por um outro motivo e entrando na nossa vida e deixa eu contar pra você sabe aquele protetor de seio de grávida quando tá amamentando pra não ficar caindo o leite a gente coloca como se fosse aquele protetor de seio dentro da nossa máscara de pano então o Rubim coloca as gotinhas ali e aí fica como ele brinca né meu momento de aromoterapia né e aí ele coloca as gotinhas fica como se fosse um protetor de seios né pra e pinga e é muito bacana eu falo que assim a aromoterapia os óleos essenciais eles fizeram muita diferença na nossa vida e essa questão de fazer os perfumes as sinergias eu lembro que a gente a primeira vez que a gente foi lá na Duterra fazer uma visita lá a gente nem tinha muita noção ainda de fazer a sinergia de fazer os blends mas como a gente ficou tão encantado com as próprias sinergias da Duterra a gente foi se aventurando também fazer as nossas né então assim no primeiro momento a gente ainda não tinha muita noção de sinergia mas a gente realmente a gente se propôs a trocar os nossos perfumes por perfumes naturais né então olha só a máscara tá aqui maravilhosa tá toda a máscara tá aqui a gente coloca aqui ó tá vendo coloca essa aqui do lado de dentro aqui é do lado de dentro tá e aí pinga os olhos essenciais pinga os olhos essenciais aqui dentro né e coloca a máscara entendeu gente é isso aqui ó vou te falar que é demais é um mega difusor né não além do que você não você não tá fazendo isso só por você qualquer pessoa que chegar do seu lado também vai receber os benefícios dos olhos não porque onde você passar você vai deixar um pouquinho de molécula é verdade no ar onde você passar talvez alguém passe ali e respire então então deixa eu te contar Carlinha a gente anda com esse difusor com esse sprayzinho né que é um plástico mais resistente próprio pra olhos essenciais e a gente vai fazendo a nossa diluição do on guard com álcool cereal aí o Rubinho chega no elevador já faz uma nuvem assim sabe então a gente antes de entrar no elevador já borrifa assim faz aquela nuvem aí eu falo né eu falo né Rubinho você tá fazendo aromaterapia pro prédio inteiro né porque o elevador ele faz inteiro ele joga mas deve borrifar e entra no elevador tem que fazer tem que fazer igual a gente faz aqui nos stories do estado que você sentiu não sei o que fala aí que você sentiu sabe que você faz uma enquete toma aquela no elevador vai dar ibope vai dar ibope os vizinhos estão se beneficiando esse aqui ó esse aqui é um on guard que não tá no Brasil ainda né a gente trouxe nos Estados Unidos só que quando acaba a gente pode montar então a gente abre ele ó aí coloca o on guard eu sempre coloco o on guard com melaleuca né e coloco o álcool cereal aqui dentro e tá pronto entendeu então assim a gente pode cuidar de todo mundo o prédio o elevador o elevador tá bem seguro quando a gente entra tá bem seguro olha eu queria ter uma câmera pra ver quem entra depois de você no elevador o que que acontece é verdade vou pedir pro porteiro me plantar então eu vi alguém perguntando o que que a gente coloca né um óleo que é muito bom a gente colocar nesse momento né Carla é pra a gente cuidar das vias aéreas a gente coloca muito brief ou a própria melaleuca também né eu gosto de colocar o balance com melaleuca eu coloco o balance melaleuca tem feito muito isso também geralmente álcool de cereais ele tem várias marcas mas quando você compra Fernanda é sempre você compra com álcool de cereais mesmo só muda a marca mas o nome é a mesma coisa ele tem uma acho que ele é 90% ele é bem forte eu já eu já encontrei também com o nome de solução para perfume você acredita que eu já já encontrei assim é só que quando você procura o que está escrito solução para perfume tem que tomar cuidado porque às vezes não é só álcool de cereais tem coisa química sintética dentro junto ótimo então sempre olha nos componentes dos ingredientes porque pode ser que às vezes não é puro não tem só álcool eu não sei o que tem uma pessoa perguntando se é da do terra eu não sei o que ela está perguntando deve ser o álcool cereal os óleos essenciais sim os óleos essenciais sim agora eu queria falar uma coisa bem interessante que a gente estava todo mundo aqui falando sobre perfume e é interessante que a gente quando que todo mundo usa perfume as pessoas gostam de usar perfume geralmente a base de se usar perfume é para você se sentir empoderado se sentir mas para você atrair o outro para você conquistar para você namorar o cara que quer namorar ele se perfuma todo o que ele quer geralmente é o jeito de a gente conquistar de criar um magnetismo pelo cheiro você vê que desde muito tempo a gente tem essa relação com o cheiro aí as pessoas passam um perfume porque sentem que ai eu vou ficar mais cheiroso e eu vou me sentir mais bonito e a pessoa vai me olhar e só que quando você usa um perfume sintético você tem isso pela relação do cheiro só que você não trabalha terapêuticamente por exemplo hoje quando a gente eu faço meu próprio perfume como vocês estão fazendo também primeiro que eu faço um perfume do gosto do jeito que eu gosto e ai eu faço um perfume para o meu momento de vida também então se eu estou nesse momento mais expansivo eu estou querendo acalmar ou se eu estou querendo estudar ou se eu estou querendo ter ideias ou se eu estou querendo então eu escolho o que eu quero e ai essa coisa do cheiro hipnotiza total e o cheiro de óleo essencial é mais ainda porque além de tudo que essa história que o Rubinho falou ele põe um cheiro no elevador que na verdade ele põe para esterilizar só que com certeza quem entra lá sentiu o cheiro de laranja porque o hongarde tem laranja laranja traz alegria então se alguém entrou triste no elevador por isso que eu queria ter a câmera a pessoa já vai sentir a pessoa já vai sentir um pouco de alegria já vai mexer com os índices de serotonina do cérebro da pessoa ai tem cravo o cravo ele faz uma asepsia do ambiente mata vírus faz asepsia inclusive energética de energia então a pessoa vai se entrar ali às vezes depois de um dia pesar da alegria e vai estar num ambiente gostoso diferente a canela a canela estimula também traz alegria é afrodisíaca às vezes então imagino como essa pessoa vai sair do elevador tem o alecrim também na composição que o alecrim o alecrim também traz alegria traz foco a pessoa fala nossa eu tive um dia tão interessante hoje aí para ela associar que foi ajuda na fadiga adrenal alecrim é muito bom para essa fadiga para esse cansaço mental né Carlinha total alecrim é incrível né gente alecrim é uma bênção do universo e a do terra e a do terra ela sempre nos surpreende né esse mês quem é cliente da do terra ainda ganha um óleo de alecrim de graça né fazendo uma uma compra é um óleo de alecrim delícia né eu fiquei tão feliz quando eu ouvi que era um alecrim hoje eu entrei lá falei vou ganhar um alecrim não e detalhe é bom demais todo mundo ganhando alecrim esse mês eu achei muito bacana porque quem os clientes que entraram no mês de abril todo cliente que fizer uma compra esse mês mas Carlinha tá ganhando manjericão também né também além de ganhar o alecrim ainda vai ganhar o manjericão todos os novos clientes então também é um outro óleo fantástico né gastronômico também trabalha manjericão basil né manjericão basil é basil é o nome em inglês mas é o manjericão ele é um óleo incrível tem muitas propriedades curativas né é um óleo que também traz uma abertura da nossa da nossa mente é que são de ervas eles ajudam a clarear a mente óleos que vêm a partir de ervas ajuda a clarear a mente então o alecrim o manjericão são óleos que clareiam a nossa mente que fazem a gente ter um pouco mais de discernimento no nosso pensamento em organizar os nossos pensamentos então nos ajuda a estudar né imagina quem tá em casa ó tem que trabalhar ajudar os filhos na tarefa de casa diretamente né entrar no que vai comprar pra cozinhar pensar no que vai comer fazer o cardápio pensar naquela coisa então exatamente eu eu falo que que esse momento também que a gente tá de pandemia que a gente tá dentro de casa a gente tá mais próximo da família dos filhos mas os olhos também entram nesse momento pra dar esse suporte emocional mesmo pra gente tá em equilíbrio né com as nossas emoções com os nossos medos com as nossas aflições porque é algo que a gente desconhece né pra por mais que a gente estude por mais que a gente pesquise a gente sabe que é algo novo e também pra gente lidar com os filhos com o para-caso com os desafios né eu eu só um par porque é novo no Brasil né porque o olho essencial já é usado ó bem dois não é sim eu falo o que é novo é o vírus eu tô falando o que é novo pra nós é o vírus porque realmente olhos essenciais que o diga Cleópatra né que o diga os faraós né não é à toa que o próprio Jesus Cristo foi presenteado com dois hoje olhos essenciais né mas com duas resinas aí que é a mirra e o olíbano né e eu adoro Carlinha quando você conta a história de como surgiu os olhos essenciais na terra eu queria que você desse uma palhinha também eu vou dar mas eu queria só falar isso né que isso é interessante que é assim toda a formação né é muito louco porque as pessoas falam ah mas ficam falando aí de olho essencial de um vidrinho aí que tem um líquido cheiroso o que que isso aí faz de diferença na minha vida como é que vai atuar na minha mente como é que nas minhas células e me ajudar a combater vírus aumentar a minha imunidade tem gente que fala ah isso aí é coisa de louco né mas na verdade a gente tá falando que é de natureza né e a natureza formação da natureza ela é muito parecida com a formação do nosso corpo na verdade todo o nosso corpo é a na verdade assim a natureza existe muito antes de nós né surgiram na terra muito antes de nós nós somos bebezinhos perto das plantas e todo o desenvolvimento das plantas no decorrer das eras foi acarretando no desenvolvimento dos animais que existiam nessas épocas existe um estudo por exemplo que quando a terra ia congelar tudo ficou fechado no frio né e aí foi que surgiu que se pesquisou a primeira molécula química armática existente de que se tem conhecimento pode ser que antes do congelamento existissem algumas mas pós esse congelamento do planeta descobriu-se que era o pineno e essa molécula ela existe dentro dos pinheiros dentro das roninhas responsável por movimentar calor e ela faz isso dentro da planta pra planta não congelar e com isso as plantas conseguiram se manter vivas nessa época do gelo e é interessante que se eu quis e aí tem dentro do cipreste tem dentro do siberian do pinho da sibéria que é o siberian fur tem dentro do Douglas fur todos os pinheiros tem dentro até do alecrim tem que o alecrim se a gente for ver ele parece um pinheirinho miniatura na verdade no alecrim a gente tem mais esse neon que é vou falar aí o que acontece depois se desenvolveu outra molécula calor de dentro da planta pra fora no momento que a terra ia congelar tava todo mundo lá escondido todo mundo não na verdade os bichos que resistiram a esse frio gigantesco que eram todos a maioria répteis de casca grossa e todos com o cérebro reptiliano o que aconteceu quando a terra foi descongelando e começou a chegar o sol começaram a surgir flores das moléculas aromáticas as moléculas aromáticas começou a ter uma mutação que gerou uma mutação no cérebro dos animais e assim foram surgindo os primeiros mamíferos com as primeiras relações de cuidado surgiu o cérebro límbico cérebro das emoções e depois chegou o neocórter que nos dá compreensão da gente mesmo mas por que tudo isso? porque assim dentro da planta existe um metabolismo que é o metabolismo primário que é onde ela desenvolve sais minerais vitaminas nutrientes a gente também tem isso por isso que a gente come fruta salada legume por isso que é saudável tomar suco de fruta porque é o corpo dessas estruturas de nutrientes do metabolismo primário e meu corpo também tem precisa ele também tem um metabolismo primário ele também precisa de vitaminas minerais igualzinho a planta e aí eu vou lá e como fruta como salada e aí tem um outro metabolismo na planta que se chama metabolismo secundário que é onde a planta desenvolve os óleos essenciais o que são os óleos essenciais? são o sistema imunológico da planta então ela começa a desenvolver esses óleos essenciais para o seu sistema imunológico lógico para poder plantar a repolinização fecundação e reprodução dessa planta e nós um mectanário dentro de nós que é o mesmo a mesma rota que a rota da planta então o que acontece se a gente precisa comer salada se a gente precisa comer fruta mesmo primário porque a gente não precisa usar óleo essencial para ter acesso aos óleos essenciais que é esse outro metabolismo que nós também temos então o que acontece é mais ou menos assim Rubinho fala português inclusive Rubinho fala mineireis igual eu eu também falo mineireis eu também estou aqui em Minas mas então a gente se comunica conseguiu entender o que o Rubinho fala e ele entende que outras plantas são iguais a gente entende quando usa uma planta a gente entende essa linguagem nosso corpo nossas milhares de células reconhecem com prazer entendem a comunicação das moléculas aromáticas das plantas tanto é feito dentro de uma biocomunicação então do mesmo jeito que eu preciso de salada nesse momento que eu estou precisando de imunidade aonde que eu busco imunidade? Buscar nas moléculas aromáticas das plantas já existe pesquisas inúmeras mostrando que dois minutos de inalação de óleo essencial aumenta incrivelmente a produção de células do sistema imunológico de células que são chamadas necroquil que protegem as nossas células e combatem câncer tem todos os vírus todas as coisas que atacam o nosso corpo então essa comunicação é que é linda e aí a gente acha que é só um vidrinho não não é só um vidrinho é muito mais que isso né Rubinho? E assim isso é muito legal porque quando a gente fala de óleos essenciais e a gente nós somos uma das pessoas que trouxeram a Duterra a gente foi lá nos Estados Unidos a Duterra não estava no Brasil e a gente começava a falar de óleos essenciais as pessoas olhavam pra gente isso há quase dois anos atrás né e olhava assim o que esses dois loucos estão falando né o que é isso que vocês estão fazendo né e hoje já começa a ser uma coisa cada vez mais normal porque realmente é um caminho sem volta e não tem nada novo né o que a gente está fazendo o que a gente está falando o que a gente está conversando não tem nada de novidade né o que a gente pode falar agora é que a gente tem a segurança de ter os olhos da Duterra porque são olhos seguros e que que qualquer pessoa pode usar né mas se a gente volta lá na Peste Negra tem um caso interessante lá na Peste Negra que foi uma pandemia também né que aconteceu e tudo mais e eles começaram a a estudar né é quatro pessoas que estavam saqueando as casas das pessoas que morriam e eles não estavam tendo eles não estavam morrendo eles não estavam se contaminando né então as pessoas morriam eles iam entravam nas casas os quatro ladrões roubavam as casas mas eles não se infectavam e aí eles prenderam essas pessoas e o objetivo maior era descobrir por que que eles não se infectavam e aí o que 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 esses quatro ladrões faziam eles usavam uma máscara tá na verdade era até uma roupa mesmo inteira assim e na parte da frente né onde fica a máscara ali eles colocavam ervas de plantas tá que exalavam os óleos essenciais e eles se protegiam tá e no meio da pandemia eles não se infectaram então gente é uma super mega hiper dica que a gente pode dar pra vocês né pra todos tem muita gente nova com certeza aqui na sala que é nesse momento é a gente mais que precisa dos óleos essenciais eu falo até Carlinha o seguinte que os óleos essenciais eles eram um produto de primeira necessidade e agora com o momento que a gente tá vivendo eles se tornaram um produto de primeiríssima necessidade né e que a gente e que a gente podia a gente podia prever qualquer coisa mas nunca que a gente ia conseguir prever que ia ter uma pandemia né e que a gente já estaria com a Duterra no Brasil e que a gente já estaria compartilhando isso com dezenas de milhares de pessoas né e que você que tá assistindo aqui hoje também pode se cuidar né fortalecendo essa imunidade porque os óleos essenciais a gente pode usar eles de três formas pode usar ele aromaticamente respirando pode ser uma conchinha na mão pode ser na máscara que a gente tá usando né pode ser num difusor a gente usa os óleos essenciais no elevador exatamente né difugindo pro prédio inteiro pro condomínio inteiro pode usar ele topicamente passando na pele também que ele vai tá entrando nas suas células né o óleo essencial é a única substância que existe na face da terra que consegue penetrar a membrana celular ele consegue exatamente estar onde o vírus entra né porque o vírus entra dentro da membrana celular e não existe nada 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 né além do vírus e dos óleos essenciais né que conseguem penetrar a membrana celular e a terceira forma ele entra ele entra ele entra na membrana o óleo essencial protege a membrana celular e adentra da célula aí ele protege a célula como um todo e ele sela a membrana celular e não deixa que o vírus dentro o vírus quebra o capsídeo dele que é o invólucro dele que quando tem um óleo essencial na célula o vírus perde o capsídeo dele e não consegue adentrar porque se essa célula tá forte o vírus não consegue adentrar e o óleo essencial estando lá ele protege a célula inteira desde o núcleo o citoplasma e a membrana inteira que fantástico então tá mais do que comprovado né tudo isso que que a gente tá falando e tudo isso que lá na peste negra que aqueles ladrões porque que eles não se infectavam né então eles se fortaleceram e fora isso fora isso existem muitos relatos de estudos de pandemias em que não se tinha acesso a remédio de guerras eu tenho livros aqui de médicos que eles foram na guerra da Síria em diversas guerras onde teve várias contaminações por conta da condição sanitária por conta de diversas coisas e o único recurso que existiu inclusive na gripe suína na gripe aviária foram usados óleos essenciais eles têm comprovações científicas do resultado que os óleos deram nesses momentos de pandemia onde às vezes o remédio não conseguia chegar mas tinha o óleo essencial ou tinha planta naquela região então é muito forte isso interessante e a terceira forma que né só pra gente fechar as três formas de utilização é o uso interno dos óleos essenciais né por ingestão que é fantástico gente os únicos óleos que a gente pode usar internamente no Brasil são os óleos da doterra e a gente tem que ficar muito atento a isso por quê? porque o óleo essencial é uma substância ativa altamente potente né então assim a gente tem que realmente saber o que a gente tá usando tanto respirando na pele ou internamente pra que isso não cause uma hipatoxidade né ou alguma coisa indesejável então a gente tem a segurança de trazer pra vocês os óleos da doterra justamente pelo certificado de pureza que ela tem né por todo o processo que ela passa pra chegar livre de qualquer contaminação pra gente aí né Carlinha? agora eu vou dizer isso né o fim o que acontece é que eu sou chata né eu sempre fui muito exigente eu uso óleos essenciais há mais de 10 anos né e eu conheço a doterra a doterra eu conheci um pouco vai fazer uns 2 anos e meio mais ou menos que eu conheço a doterra então no começo eu tive resistência né eu falei ah que óleo é esse que óleo é pra que quero saber mais né e o que me encantou na doterra que fez eu mesmo né porque eu como aromaterapeuta estudiosa dos óleos eu sempre busquei o que? um óleo puro mas não só né puro um óleo que fosse de lugares onde não são aplicados venenos né que isso também traz a pureza outra coisa um óleo que foi pego de uma planta de onde ela é nativa de onde ela tem mais condição molecular um óleo que tem responsabilidade com quem planta com quem colhe um óleo que não uma empresa que não deixa a planta entrar em extinção que cuida pra que essa planta seja sempre tenha né prosperidade posteridade dela né então a doterra me encantou pelo trabalho com os jovens desde o cuidado com o produtor lá na ponta aquele que produz e aí às vezes aquele ele tá sendo explorado e ele nem sabe o valor do que ele produz e a doterra vai lá e ensina pra eles qual é o valor daquilo que é o que aconteceu com o Líbano na África né então ensina essas pessoas então existe uma responsabilidade um cuidado do começo até o final e aí quando o óleo chega na nossa mão ele tem tanta força molecular de todo mundo que pôs a mão nele fez um trabalho legal multiplica muita força multiplica algo que é inexplicável assim só você usando o óleo da doterra pra você sentir a diferença que ele traz hoje eu não consigo assim eu sou eu sou apaixonada e assim a doterra isso aí não é por acaso que ela busca a matéria-prima na fonte são mais de 50 países onde a doterra busca a matéria-prima e isso pelas propriedades terapêuticas dos óleos essenciais pelos componentes bioquímicos porque o terroar o nível de sol de chuva tudo isso influencia para as propriedades que aquelas plantas têm então você nunca vai ter um óleo essencial de um lote exatamente igual ao outro e até por isso isso também é uma grande inteligência que ele faz agindo no nosso organismo porque o nosso organismo ele não consegue criar uma rejeição porque sempre é algo novo que está entrando ali também sempre tem componentes novos e eu fiquei impressionado que a gente teve lá na Guatemala a Guatemala o óleo essencial que é stride lá é o cardamomo e foi assim um dos proprietários da do Terra que é o Póin estava lá com a gente sabe e eu fiquei impressionado como que tem uma afinidade com a do Terra e com as comunidades sabe eles tem uma associação lá justamente para gerar toda a melhoria de qualidade de vida tem lugares onde a do Terra faz extração que não tinha água encanada e a do Terra ela é muito preocupada com isso às vezes precisa de uma assistência odontológica assistência médica escola a gente fez uma doação lá para aquelas escolas que estavam sem professores é algo fantástico e lá na Guatemala teve um lá no Guatemala teve um lá tem muitos vulcões ativos teve muitos vulcões ativos e a do Terra assim pela afinidade ela tem uma sintonia muito grande com os produtores e é o seguinte o produtor o que ele precisa fazer com muita tranquilidade é produzir aquela planta desde o plantio da colheita todo o processo com muita tranquilidade e a do Terra sempre vai pagar o preço justo vai cuidar daquelas famílias e eles não vão precisar ter a preocupação se aquilo ali vai ser vendido ou não vai ser vendido a do Terra ela garante a compra de 100% de tudo que é produzido ali então isso também traz uma tranquilidade isso muitas vezes antecipo como foi o caso do Vetiver por exemplo eles estavam colhendo antes da hora porque as famílias precisavam colocar os filhos na escola quando a do Terra identificou isso ela abriu um fundo ali um fundo financeiro e ela conseguia adiantar o dinheiro para essas famílias e colher os óleos essenciais no momento correto e isso gera total diferença pode falar uma coisa que mexe muito comigo eu moro numa fazenda eu planto aqui eu já plantei muito eu já fui agricultora orgânica eu sei o que é plantar eu sei a dificuldade que é você cultivar né e o que acontece hoje quando você encontra é muito difícil gente às vezes para você fazer um litro de um óleo você precisa de uma tonelada da planta para fazer um litro você imagine que dentro de um vidrinho que você tem na sua casa quanto de planta tem então quando você encontra um óleo muito barato possivelmente ou ele está adulterado ou alguém no processo foi escravizado não teve um comércio justo tem um atravessador aí no meio que pode ter explorado alguém às vezes a gente já soube de lugares que chegaram lá e trocaram por um quilo de sal um óleo que no mundo é vendido a 100 reais 110 ml sabe então geralmente quando você pensa em plantar cuidar da terra ser orgânico cuidar da saúde desse ambiente agrícola para não ter pragas cuidar para que esse produto tenha a condição molecular que vai ser aprovada pelos técnicos depois como função terapêutica isso exige muito trabalho e a gente não pode pagar qualquer valor sabe a gente precisa valorizar esse agricultor e o que a do terra faz que é bonito que é o que você falou vai lá se não tem escola leva escola não tem água leva água e se relaciona direto com o produtor ela eliminou o atravessador que muitas vezes fizeram um escravizador desses povos que ficam abandonados lá no Nepal na África em lugares que a gente nem tem conhecimento que a gente nem imagina o tamanho disso então por isso que quando eu compro um óleo do terra por trás de uma química maravilhosa que reconhece o nosso corpo que ajuda o nosso corpo a ser salgado além disso eu estou ajudando famílias sabe eu estou apoiando esse trabalho dessas famílias isso é muito maravilhoso essa gotinha que a gente coloca na mão que a gente faz o uso diariamente gente a gente está impactando milhares de vidas milhares de famílias com certeza é algo muito forte realmente o que a gente faz através da do terra é uma missão que a gente tem é uma missão de poder ter os olhos da do terra de poder compartilhar de cuidar da saúde da nossa saúde da saúde das pessoas de várias famílias é algo realmente divino é Deus mesmo que coloca as coisas na nossa vida e tudo acontece então eu falo muito isso aqui em casa sempre foi muito assim a gente entrega na mão de Deus e ele guia e sempre assim passa um tempo um pouco maior e a gente entende tudo o que aconteceu tudo o que tem acontecido porque as coisas se encaixam então isso é maravilhoso a gente tem muita gratidão realmente tem que agradecer muito todo dia todos os minutos por tudo que tem acontecido e eu falo assim Carlinho conta da tua história que eu soube ontem que você usava bombinha de asma que você não usou mais depois que você começou a usar o licenciado não conta da tua história foi realmente muito impactante porque quem me conhece sabe que eu sempre fui uma criança muito alérgica alergias respiratórias então eu tinha uma sinusite que desencadeava uma bronquite asmática aí vinha a asma e assim quando depois que eu cresci ela ficou mais espaçada né mas era só mudar a temperatura um lugar muito úmido com mofo poeira aí vinha a crise então assim quando a gente foi para os Estados Unidos quando eu fui para lá para estudar passar uma temporada lá eu tive uma crise muito forte e foi o primeiro óleo que o MET me deu foi o primeiro óleo que eu tive contato porque eu não tinha levado a minha bombinha e quando eu tinha crise eu tinha de tomar a minha irmã está aí ela está de prova e ela é um caso também bem interessante que eu vou contar para vocês também de pessoas que não que de repente não acreditam que um óleo essencial pode fazer um resultado que faz e ela é prova viva disso eu vou contar também mas comigo o que aconteceu foi que eu não tinha levado a bombinha porque as minhas crises eram espaçadas tinha um tempinho já que eu não estava tendo a crise mas mudança de temperatura cheguei lá a um lugar muito frio hotel com ar condicionado mofo enfim eu fiquei muito ruim e aí o MET me deu esse óleo e foi interessante que ele me deu o balance e o brief porque quando vem a crise a gente que tem asma a gente fica muito nervoso parece que a gente fica muito ansioso com medo de realmente ter que internar eu não estava com medicamento se eu tivesse que procurar um hospital então eu passava o balance no peito passava na nuca respirava e vinha com o brief isso também é algo que eu aprendi que eu ensino para todo mundo que quem tem crises asmáticas ou tem bronquite a gente não pode dar um óleo muito canforado ou muito mentolado de uma vez para a pessoa que tem a crise então ou você coloca às vezes realmente um balance uma lavanda algo que te prepare que vai te acalmando e aí você vem com o brief passa primeiro no coração aqui no peito primeiro nas costas eu passo na testa e venho respirando então com isso eu não desencadeio a tosse aí eu aprendi também que isso não me desencadeia a asma e aí Carlinha foi interessante que no início eu usei as duas primeiras semanas constante hoje em dia não é um óleo que eu uso mais que eu uso assim quando muda a temperatura eu percebo que eu vou ficar resfriada nariz congestiona um pouquinho ou se eu percebo aquela dorzinha de cabeça da sinusite querendo vir eu passo o brief aqui passo aqui nos seis nasais ele começa a me descongestionar vai me acalmando e a infecção ela não vai pra frente aí o Sibéria ajuda muito também Sibéria também só que aí com a maturidade na aromaterapia com o conhecimento dos óleos essenciais eu aprendi também que a partir do momento que eu cuido do meu sistema imunológico é claro que naquela época quando eu tive a crise provavelmente o meu sistema imunológico tava baixo emocionalmente viagem estresse tudo mas hoje em dia eu não preciso usar o brief mais tanto quanto eu usava na fase de crise porque eu cuido do sistema imunológico então quando o brief vem ele vem de uma forma preventiva eu não preciso mais usar ele pra fazer um tratamento eu acho interessante que benção que benção acho interessante fala um pouquinho aí pra gente sobre a frequência dos óleos essenciais sobre usar com frequência não usar esporadicamente porque a gente precisa estar com a imunidade alta sempre equilibrada emocionalmente e tem muita gente que às vezes fala assim eu uso óleos essenciais mas quando você vai ver ela usa sem uma frequência e aí ela fica muito exposta fala um pouquinho pra gente é e também não faz efeito você fala assim ah eu tô com dor de cabeça aí a pessoa pega um óleo e faz assim já usei aí você fala tá mas e aí não vai fazer efeito porque ainda não entrou na tua corrente sanguínea e o que acontece é que o nosso corpo ele não acumula é diferente de remédio sintético que acumula no corpo e às vezes demora uma vida pra aquilo sair se sair e vai prejudicando os seus órgãos então por exemplo não sei se todo mundo sabe mas o maior índice de contaminação de toxicidade e de lesão do fígado é por paracetamol no mundo e é um remédio que todo mundo usa né e só que acha que tudo bem só que a toxicidade do paracetamol de prejuíde calfígado é imensa agora se eu usar um hortelã pimenta por exemplo ele ajuda de diversas maneiras e ainda protege o meu fígado só que eu preciso usar algumas vezes porque o que acontece pelo menos se eu estou fazendo um tratamento eu como aromaterapeuta eu indico o uso de 3 a 4 meses ao dia dependendo do tratamento por 7 dias outros 10 dias outros 30 dias outros 60 3 meses 1 ano depende da doença do que eu estou tratando que nem a Duda falou no começo ela precisava de uma frequência do uso do brief do balance porque ela estava numa crise e ela estava se trabalhando hoje já é espaçado o brief e hoje ela usa outros olhos para fortalecer o sistema imunológico e ela vai usando com frequência nesse momento de pandemia a gente está cuidando do nosso sistema imunológico é muito importante então eu usar os olhos hoje 3 vezes ao dia eu inalar uma simples inalação não para quem tem medo uma simples inalação já vai junto com o oxigênio que você inspira já vai para o seu pulmão já cai na corrente sanguínea e já adentra as suas células e já aumenta o seu sistema imunológico então já foi comprovado que 2 minutos de inalação de um óleo essencial já aumenta a produção de células tronco e de natural killers que são as células do nosso sistema imunológico que nos protegem então 2 minutos só que algumas moléculas daqui a 20 minutos já não estão mais dentro do seu corpo já saiu no seu xixi já saiu na tua transpiração e na sua expiração outras vão durar duas horas outras vão durar um dia mas você precisa estar repondo essas moléculas para garantir que o teu corpo está todo saudável por quê? porque gente a gente também não estava saudável antes a gente estava conversando ontem eu e Rubinho a gente estava vendo o quanto a gente não estava olhando para a nossa alimentação o quanto a gente não estava olhando para a relação com os filhos o quanto a gente não estava olhando para tanta coisa e a gente não estava olhando para a nossa saúde então muita gente estava com o sistema imunológico baixo então não é usando o óleo um dia que veja meu sistema imunológico já está bom não, você tem que trabalhar para que você mantenha sempre a sua estrutura imunológica eu falo que a produção de glutationa combate de radicais livres isso está sempre aí a gente está recebendo ataques de radicais livres todos os dias você está comendo veneno agrotóxico todos os dias todo mundo com cortisol lá em cima né o nível de cortisol de stress cortisol lá em cima então porque se a gente estivesse numa condição de tranquilidade do corpo eu poderia dizer assim não, você usa uma semana acabou só que nesse momento não você está com o corpo que já estava debilitado você está num momento em que você tem vários fatores você come muita farinha muito açúcar muito sal come agrotóxico está com o cortisol alto que está estressado então você precisa o tempo todo reequilibrar o seu sistema para se manter imune né então é muito importante sim você está mantendo o uso nesse momento dos óleos para que você consiga então eu falo que hoje o que salva óleo essencial e vitamina D tome sol tome vitamina D coma uma alimentação saudável faça um exercício físico cultive bons pensamentos e sai da frente da televisão é, boa maravilha muito bom só faltou ingerir água que a gente também esquece né ai água isso a gente lembrou bota um pouquinho de óleo essencial que resolve a ingestão de água ô Carlinha eu estou vendo aqui pelo horário pode ser que caia mas eu acho que tem muita gente ainda com perguntas a gente nem respondeu ainda se cair vamos continuar esse bate-papo como é que como é que você está fechou podemos eu não tenho muita prática da live ela me avisa que vai cair olha as vezes sim as vezes não as vezes ela te dá uma contagem regressiva e as vezes ela cai caindo ai se você quiser salvar presta atenção ai pra você salvar a live pra poder ir ir pros stories tá bom? então vamos salvar e a gente continua pessoal? não tem que esperar cair não dá pra salvar antes não espera um pouquinho ah é? então deixa cair já tá avisado já tá avisado deixa cair já tá avisado aí você aí você salva e abre de novo tá bom? mas o que a gente tava falando né que assim como a gente tá vivendo um momento diferente e a gente também tem que fazer coisas diferentes né a gente não pode querer fazer as mesmas coisas sendo que o mundo tá diferente sendo que o momento que a gente tá vivendo é um momento diferente né então aquele momento de reflexão de melhorar em casa com a esposa com o marido de ter um relacionamento diferente com o filho ter um relacionamento diferente com a alimentação com a água com os nutrientes né aprender a usar os olhos essenciais de verdade né aprender a fazer um momento eu sinceramente eu sinceramente Rubinho eu acho que esse momento é uma oportunidade de grande transformação na nossa vida sabe eu falo assim que é demais né é algo que 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 tá trazendo uma transformação igual os olhos essenciais de dentro pra fora né é uma transformação verdadeira e talvez se a gente não tivesse isso que tá acontecendo e eu acho que na nossa vida a gente tem que ser grata a tudo a gente não poderia estar tendo esses momentos que a gente tá tendo né eu falo que as crianças que estão vivendo esse momento hoje elas serão crianças diferentes porque elas estão tendo é essa oportunidade de conviver de uma forma totalmente diferente com os pais são aprendizados que elas vão levar pra vida delas então elas vão ser adultos totalmente diferenciados né coisas que aquela geração né de fast food geração de correria de não olhar para os sentimentos que tudo é uma bobagem e tal não tiveram oportunidade eu falo que antes a gente não sabia muito bem diferenciar as nossas emoções né e muitas vezes eu vejo assim hoje eu atendo muita criança e adolescente ah o menino é agitado o menino é hiperativo o menino tem déficit de atenção antigamente a gente não sabia muito como classificar isso hoje a gente tem essa oportunidade mas muitas vezes eu pego algumas mães que acham que o menino tem hiperatividade mas na verdade elas estão muito estressadas elas estão sem paciência né então a gente às vezes julga muito e a gente quer resolver o problema e a gente acha que é alguma coisa patológica talvez não talvez é só realmente entender o outro né só que às vezes né Duda o que acontece às vezes a gente tá tão num emaranhado de situações né que a gente não sabe como sair dessas situações a gente fica ali nessa confusão às vezes tem gente agora mesmo nesse momento surtando com medo e aí é nesse momento que o que tá sendo falado nessa pandemia é resgatar o que é essencial o que é essencial pra gente é o que é mais simples é a relação com a fagate da natureza é a alimentação saudável né e os óleos essenciais por exemplo eles são as moléculas químicas da natureza que o nosso corpo reconhece desde que a gente surgiu como humano como animal sabe os primatas já tinham relação com então a gente só tá lembrando quando eu coloco um óleo essencial um aroma pra dentro de mim isso ajuda também a equilibrar o meu emocional então essa mulher que você falou que tá com essas questões às vezes se ela usa um óleo essencial ela consegue ter forças pra fazer a mudança que ela precisa né porque às vezes a gente não sabe onde encontrar o caminho e por exemplo agora ninguém tá podendo ir no psicólogo tem medo de sair de ir no psicólogo então como que eu faço né nesse momento se eu tô passando mal eu telefono mas aí se eu usar um óleo essencial eu me acalmo eu tive uma amiga que foi viajar pra fora entrou em síndrome do pânico lá no Canadá graças a Deus ela se vira vai cair vai cair vai cair peraí 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 compartilhar a gente tem que tirar a foto e tirar aí a gente chamou de novo e pessoal a gente caiu aqui mas a gente tá voltando já já estamos chamando aqui o pessoal Oi, oi, oi estamos voltando aqui já vou chamar a Carlinha pra ela continuar o raciocínio com a gente Carlinha cadê você? Aê Estamos esperando a Carlinha acho que ela já tá entrando novamente Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, Carlinha Pode falar Voltamos Tá escutando aí normal? Oi, Carlinha Oi Oi Tá normal aí pra você? Não, não Não, não Voltou? Travou Voltei Voltou 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 Legal Eu tava Vou deixar Todo mundo Entrando Olha Quanta gente Linda Sol Uma amiga querida Eu tava contando Que essa amiga Ela por conta De ter o óleo De ter o óleo essencial De laranja Que é um cíclico Que equilibra a mente Os pensamentos Ela conseguiu Ela conseguiu Ela conseguiu Sozinha lá No Canadá Se equilibrar Da síndrome do cíclico Então muitas Então muitas vezes A gente ter o óleo essencial Em casa Em casa Usar Levar Na bolsa Pode nos dar Bastante E respaldo Nesses momentos De dificuldade Emocional Porque eles Realmente Atuam No cérebro No meu curso Eu explico isso Em detalhe De como ele atua No cérebro De como a gente Pode Porque atua Gente Atua diretamente Os impulsos A nossa membrana olfatória É grudada Aqui no cérebro Então a gente Recebe os benefícios Dos olhos Do corpo inteiro E outra coisa Que é bom falar Vocês estão me ouvindo? Estão Perfeito Agora não Ouvindo? Estou falhando Estou tentando Colocar aqui A legenda Pode falar Carlinha Ah, tá bom Tá bom E a outra coisa Que o Rubinho Trouxe Que eu quero complementar Que é muito interessante Nos olhos É que, por exemplo Os remédios Na sua maioria Esses dias Eu atendi Uma moça Que estava Com uma questão E aí ela estava Tomando um remédio Que tirava A dor Só Daquilo que ela Estava sentindo Só que não Não tratava A questão Então trabalha Muito no estoma Muitas vezes O remédio Ele é totalmente Sintomático E aí ele não Atua na causa O bom do óleo essencial É que como ele tem Milhares de moléculas Um óleo essencial Ele pode ter De centenas A milhares De moléculas químicas Então o que é Aromáticas Então o que acontece Ele adentra A célula E tem diversas Funções Inclusive ajudando A restabelecer O equilíbrio Do nosso organismo Que eu falo Que é até o nome Do meu curso Restabelecer A nossa saúde Essencial Que é aquele lugar Onde a gente Tudo funcionando Na mais perfeita Ordem No mais perfeito Equilíbrio Mas que com a nossa Condição De forma Como a gente A gente vai Perdendo Tudo isso Como se ele Fiesse para dentro Do nosso corpo Relembrar Que a gente É a natureza Relembrar Que está tudo Bem E aí Trazendo essas Moleculas As nossas células Reconhecem Falam a mesma Língua Se estruturam Criam força Saúde E aí conseguem Expulsar Os invasores Parasitas Vírus Doenças Cânceres Existem olhos Essenciais Os olhos Essenciais Rubem Eles atuam No nosso DNA Eles são capazes De alterar O gene Né E nessa alteração De gene Muitas vezes Também produzem Enzimas Proteínas Tudo que a gente Precisa Para erradicar Do nosso corpo A doença Então eu amo Isso porque Eu trabalho Hoje pela saúde Eu não trabalho Para doença A gente Gente Mas a gente Trabalha Para deixar Todo mundo Saudável Que é o que você Estava falando De usar O olho essencial Nesse momento Para a imunidade A gente não quer Ver ninguém doente A gente não quer Ver ninguém Pegando covid Ou passando Por dificuldade A gente quer Ver todo mundo bem E também não Ficar doente De outra coisa Porque também Ninguém quer ir No hospital Nesse momento Doente de outra coisa Todo mundo Quer ficar bem Né Então é a grande oportunidade Da gente se apresentar Para os olhos E apresentar os olhos Para a gente E fazer essa experiência Eu convido você Faça essa experiência Compre um olhinho E comece a usar E conta para a gente Depois É um desafio Que a gente faz Pode comprar O mais baratinho Tem um olhinho Da Doterra De 20 reais Compre e usa Por exemplo Um limão Você paga 20 reais Em 5ml De um limão Compre um olhinho Lá de limão E usa Depois me conta O que aconteceu Com a sua vida E prepare-se Para se apaixonar E entrar Para esse mundo Que nunca mais vai sair E eu falo Não tem volta Não tem volta E como eu estava falando Até da minha irmã É impressionante Como que os olhos Essenciais A pessoa não precisa Acreditar Ela não precisa Entender Ele vai lá E comprova Então no início Eu lembro Quando eu cheguei Dos Estados Unidos A gente já estava usando Usando no K1 A minha irmã é advogada Desconfiada Preto no branco E aí Ela viu os benefícios No K1 Principalmente na questão Do sono Pesadelos Começou a usar K1 Com 3 aninhos Ia para a escola Antes da gente usar Os olhos essenciais Era uma semana em casa Uma semana na escola Uma semana em casa Nunca mais Chegando o ponto Da salinha toda Pegar uma virosa Uma vez Ele e mais dois coleguinhas Que já usavam Os olhos essenciais Com a gente Não pegaram A professora Chamou a gente Na escola Enfim E aí com ela Também aconteceu isso Então os meus dois sobrinhos Usam desde que nasceram Porque eles são mais novinhos Minha irmã tem um de 2 e 3 meses E um de 6 meses Então assim Desde que nasceram E hoje Ela compartilha com as amigas Ela fala Ela indica Porque ela acredita Ela passou a acreditar Na verdade Não foi não só acreditar Ela comprovou Com os meninos dela Então isso que eu acho Mais bacana Ela viu o resultado Porque a gente até Uma pessoa perguntou Pode falar Desculpa Eu já falo Porque o Rubinho Até fala muito Que santo de casa Não faz milagre Família às vezes São os mais incrédulos Então ele sempre falam Não liga não Não insiste não Deixa que um dia A ficha cai E foi o que aconteceu A ficha caiu Porque ela sentiu Estão falando Que o teu som está baixo Tudo Ah é? Estão falando Que o teu som está baixo Eu estou ouvindo bem você Mas tem gente Que não está Vê se melhorou Pessoal É Que às vezes caiu Quando voltou Pode ter atrapalhado o som Melhorou? Talvez por isso O meu som está mais alto Então talvez seja isso Vê se melhorou Para mim travou Os comentários aqui Uma pessoa perguntou Como que usa O óleo essencial de limão Para abaixar o colesterol Quando você está Com colesterol alto Possivelmente Você está com alguma lesão Em veias e artérias Então a primeira coisa Que eu falo Reduza o consumo De óleo de cozinha Comece a consumir Óleo de coco Azeite Essas coisas Temos aí a Nutri Que pode confirmar isso E também Use óleo essencial de limão O óleo essencial de limão Você pode tomar De quatro a cinco gotas Quatro vezes ao dia Isso quando você está Com colesterol alto Ele vai ajudar A abaixar E você põe dentro De uma cápsula Completa com um pouquinho De azeite O limão Ele pode ser tomado Na cápsula direta Às vezes ele não precisa De tanta diluição Que ele não é um óleo abrasivo Nada Mas faça isso E depois me conta Também o que aconteceu Com o seu colesterol A gente fala Vê se melhorou Minha voz O limão O limão Oi? Eu vou até falar Para ver se melhorou A minha voz Mas eu falo Eu falo que assim Os óleos cítricos A gente pode usar Para saborizar a água Mas lembrando que Quando a gente coloca As gotinhas no copo A maior parte do óleo Fica no copo E óleo essencial é volátil Então quando a gente Quer um efeito terapêutico É É uma coisa assim Você está tomando Para saborizar É uma coisa Agora a pessoa Me perguntou Que ela está com colesterol É um tratamento Ela está fazendo tratamento Ela quer um tratamento Então se o óleo Volatilizar todo no copo Ela perdeu Eu não sei Quanto que ela realmente Fez de ingestão Daquele óleo Então é importante E o legal do limão Gente É que ele não só Vai baixar o colesterol Ele vai Aumentar seu sistema imunológico Ele vai O limão Quando ele metaboliza No fígado Ele se transforma Em limoneno Em álcool perílico Que é extremamente Anticâncer Então ele vai Prevenir câncer Dentro do seu corpo Além de causa Os cítricos em geral Né Carlinha Oi? Os cítricos em geral Né? Não é só o limão É sim É que tem alguns cítricos Que eles tem mais proporção De limoneno Que outros Né? Eles tem uma variação molecular Então assim Que nem o que tem mais Limoneno É a laranja O limão Tem um tanto O grapefruit A bergamota Tem um pouco menos O grapefruit Então Aí dependendo Da condução molecular Que é o que a gente A gente ensina no curso Que não dá pra entrar Em detalhes numa live É verdade Mas aí a gente Mas todo cítrico É excelente Pro sistema imunológico Pro sistema metabólico Pra digestão O grapefruit É excelente Se você comeu uma pizza Te fez mal Toma umas gotinhas De grapefruit Você vai ver Que você vai ficar ótimo Pode colocar na colher Gente Desde que seja Um óleo Que não seja Brasil Então Grapefruit Pode Você pode tomar No mel Você pode tomar Ali num óleo De coco Sim Mas se for um óleo Como orégano Uns óleos mais Ácidos Assim não Tá? Tem gente que não vai gostar Vai ficar traumatizado Nesse momento agora Nesse momento agora Que às vezes a pessoa Ela tem que começar A se cuidar O quanto antes Então todos Precisam se cuidar O quanto antes Se você já tem Óleo essencial Aí na sua casa Já comece Não faça o pedido Agora Pra chegar rapidamente A Dutera Tá entregando Com seis dias Tá chegando E o que a gente Puder fazer Pra que você Esteja com óleo essencial Mais rapidamente A gente vai fazer Então uma dica Que eu tenho dado Muito né Às vezes A pessoa não tem cápsula E aí eu falo o seguinte Ó Você vai espremer Um limãozinho no copo E vai pingar Três gotinhas de Hongard E três gotinhas de lemon E toma Entendeu? Então uma dica Que eu tenho dado E que tem dado muito certo As pessoas estão adorando Porque elas estão aproveitando As propriedades do limão Também espremido As vitaminas As vitaminas Coloca três gotinhas de Hongard E três gotinhas de lemon E toma de uma vez Aquele shotzinho É Só tomar cuidado Com o lábio Pode ser com mel Pode ser mel com limão Pode Aí você vai vendo O que é bom pra você Cada pessoa Se adapta Mas existem essas opções Essa daí é interessante Eu nunca fiz no limão Vou provar Que gostoso Demais E a gente ainda Põe um salzinho A gente põe um pouquinho De sal Aí põe uma cachaçinha Não Sabe o que a gente coloca? Vinagre de maçã A gente coloca um pouquinho De vinagre de maçã E completa com água Um pouquinho de água E o vinagre de maçã Também é bem interessante Pro nosso corpo Com a cachaçinha A gente não fez ainda não Mas a gente pode experimentar Mas vai combinar Porque tem cravo Canela Laranja Né? A bondade Aí você põe o mel Só faltou a cachaçinha Virou um drink De óleos essenciais Quase um quentão Ah, vocês sabem Eu tenho uma novidade Vocês sabem que aqui perto Da minha cidade Tem uma cidade Que se chama Bragança Paulista Aí eu fui lá Numa cervejaria artesanal E eles estão produzindo Uma cerveja artesanal Com óleo essencial De mandarina Mentira Incrível Que delícia E a pessoa fala Mas a cerveja é terapêutica Também É, gente A molécula fica Então olha que interessante Se você põe o chá Coloca no final Se você faz uma sobremesa Se você faz uma comida Se você usa como um perfume Todos os usos De um óleo essencial Eles acabam sendo terapêuticos Se você pingar o óleo essencial De laranja no café Você vai ter um café Que vai te ajudar No seu sistema digestivo Então a cerveja De certa forma Ela ajuda na digestão dela mesma Você acaba tomando mais Eu acho Olha só Falando de dicas A gente adora fazer Um chocolate aromático Aqui em casa Que é exatamente Com o leite Com o chocolate Aquele cacau E aí a gente coloca Laranja E o on guard Fica maravilhoso Coloca um pouquinho Só de maizena Só pra ele ficar mais grossinho Chocolate aromático Maravilhoso A Bernadette Tá falando aí Que também tem idosos Que às vezes não gostam De tomar na água Não gostam de tomar Na água Que não Que tem dificuldade De tomar água Aí ela dá O idoso Não gosta de tomar água Ah tá Meu som continua baixo Eu não sei como é que faz Vou tentar falar Vou tentar falar alto Mas eu não sei É que ele paga com gosto É você engana o idoso Você fala que é um suquinho Aí você põe na vitamina Dá um negócio na vitamina Você dá um jeito De colocar em uma coisa Que o idoso coma Ele não precisa saber O que ele tá fazendo O jeito que o idoso use Mas quando ela falou isso É que o idoso Às vezes não gosta Foi isso que eu queria trazer Vê se melhorou Gente O som Muito 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 Melhorou o som? Aumentou bem o som Muito Tá ótimo Tem horas que acontece isso Parece que cai Na hora que entra Entra sem som Então eu já mexi Ali deu certo Mas o que eu tava falando É que às vezes Os idosos começam A perder um pouco Do paladar Ou diminui Aquela sensação De beber água E realmente Isso ajuda bastante O óleo essencial na água Ele ajuda A abrir o apetite Pra algumas pessoas Dependendo do óleo Pra algumas diminui Então a gente sabe Que por exemplo A laranja Pra criança Pra aumentar o apetite Né Carlinha É maravilhoso Contrapartida Pra quem é muito formiguinha Tomar uma água Com grapefruit Já diminui A vontade de doce Né Então assim É uma Inúmeras possibilidades Que os óleos essenciais Oferecem Né É Contra uma coisa Tem gente Que não Muito paciente meu Nunca tomava água Não gostava Não conseguia tomar água Aí eu falava Toma 3 litros De água por dia Não tomava A hora que Colocolho essencial Começou a tomar Sim Né Aumentou o consumo De água Porque a pessoa Disfarça o cérebro De que aquilo Não é só água Eu conheço gente Assim sabe Aqui em casa Também Tinha esse problema Sensacional Ai gente Estão Estão perguntando Aí se eu dou Com os praticiantes Né Esse é meu trabalho Esse é meu trabalho Né Eu faço um curso Pode contar Tudo Pode Claro Deixa eu até falar Na verdade A Carlinha Ela montou Um curso Especial Para a nossa equipe E para quem Para quem também Não é da equipe Seja bem-vindo A família do Terra Quem quiser Fazer parte Desse movimento Seja muito bem-vindo A gente está aqui Para acolher todos vocês Mas a Carlinha Ela montou Um curso Para iniciantes Muito especial Para aprender A usar os olhos Que você tem em casa Para ter segurança Para indicar Para sua família Pode falar mais Carlinha Porque a gente Está indo Para o segundo Para a segunda turma Né Então a gente Pode falar Com muita propriedade Como foi lindo Esse curso Hoje a gente Teve a quinta aula Da primeira turma Online Que era um curso Que eu dava ao vivo Presencial Aí com a pandemia Eu comecei a experimentar Esse online Montamos esse curso Exclusivo Para a equipe Da Duda e do Rubinho Tem sido maravilhoso E ele é justamente Para ajudar você Que ah Poxa Eu quero usar os olhos Eu quero melhorar Minha vida Mas eu não entendo Como eu faço Como eu encapsulo Como eu faço Uma mistura Como eu escolho Você vai aprender Todas essas coisas Para que você Se sinta feliz O meu objetivo Maior A Duda sabe O Rubinho me conhece É que as pessoas Amem os olhos No sentido Da beleza Do quanto eu acredito Eu faço isso Com muito amor Que é ensinar Para as pessoas Para que elas tenham Mais qualidade de vida E saibam utilizar Os olhos com segurança Sem medo Nos seus filhos Na sua família Então o curso O próximo Na segunda turma Da semana que vem No dia 9 Sábado Se inscrever No dia 9 E a vantagem Que é um curso Presencial Online Mas caso você Não possa assistir Fica gravada A Carlinha Manda todo o material Você pode rever As aulas Tem o material Que a gente pode Seguir as aulas Tipo imprimir Se quiser Tem os artigos Que ela manda Para a gente Então vale Muito a pena As pessoas Estão encantadas Estão adorando E para quem Participou Dessa primeira turma A gente já está Montando a segunda Continuação Desse curso Está demais Está demais A gente super recomenda Com certeza Não fiquem de fora Não fiquem de fora Mais ou menos Duas horas de aula Estão perguntando O horário das aulas Mais ou menos Duas horas de aula Mas você pode Assistir logo depois Se você não puder Assistir ao vivo O online Duas horinhas de aula São seis encontros São seis encontros De duas horas Ah, e a galera Não quer desligar Às vezes A galera não quer desligar E assim Tem direito a certificado A postila Toda a orientação A gente hoje Teve atividade prática Então foi a primeira vez Que eu fiz um curso online Ao vivo Com atividade prática E foi uma delícia Foi uma delícia E é gostoso Que as pessoas Estão sentindo vontade De experimentar Que as pessoas Pesquisam E me respondem Falando O que elas descobriram Sobre os óleos E essa descoberta É maravilhosa Porque não adianta Só a gente falar Às vezes a gente fala As pessoas acham Que a gente só quer vender óleo Mas não é isso A gente quer o bem de todo mundo A gente quer que as pessoas Fiquem bem Que as pessoas tenham saúde Que as pessoas tenham a imunidade Que as pessoas não adoeçam Que as pessoas fiquem bem emocionalmente A gente tem muito amor A gente quer passar A gente quer passar Para que as pessoas Fala dúvida E o que eu acho mais incrível É porque quando a gente A gente estuda Quando a gente aprende A gente se torna empoderados A gente fica seguro E a gente consegue inspirar Outras pessoas Então assim Não necessariamente A gente tem que se tornar Aromoterapeutas Mas é impressionante Que muitas pessoas Se descobrem Apaixonadas pela aromoterapia Quando começam a estudar Então Talvez o conhecimento Te leva a ter segurança Com relação ao uso em você Em alguém da sua família Quando você quer ajudar um filho Algum parente próximo Ou quando você também Se quer representar Trabalhar com a empresa Trabalhar com olhos essenciais Não tem problema Mas o conhecimento Te empodera E isso que nos torna Diferentes das outras pessoas É a informação É o conhecimento Mas você sabe Que trabalhar com os olhos Você passar os olhos Para frente Acaba sendo algo tão natural Porque a gente não consegue Não ajudar Eu saio com o olho na rua E eu vejo alguém gripado Alguém mal Às vezes eu nem conheço Eu falo Dá licença Eu posso te ajudar Você explicaria um olhinho Aí a pessoa Nossa, o que é isso? Eu quero Me mudou Aí às vezes eu dou um olhinho Para a pessoa que está com dor de cabeça Ela fala O que você me deu Que eu estava com uma zia Passou também minha zia Eu quero Aí a pessoa compra Não sou eu que vendi Ela que quer Porque fez bem para ela A gente não quer Que a pessoa fique se entupindo De coisa que ir para guardar na gaveta Para não usar A gente quer que as pessoas Tenham recursos dentro de casa Eu falo Que os olhos são diamantes Maravilhosos Que vem Porque eu falo Que, né Eu sempre gosto de falar isso Porque o que é bom para nós Nasce com o nosso jardim Os antigos falavam isso Só que o nosso jardim A gente pensa Na nossa casa Só, né Aqui as lavandas O nosso jardim Mas o nosso jardim É o nosso bairro É a nossa cidade É o nosso país É o nosso planeta E quando você tem os olhos essenciais Você está com o jardim do planeta Você tem acesso A plantas de diversos países Cultivadas Que tem moléculas diferentes De como o Rubinho explicou Com o clima Terroir Que é a qualidade de solo Estruturas Então você tem condição De ter uma farmácia do mundo Você começa a ter uma farmácia Do mundo Isso é impossível De você ter sem ser Com os olhos essenciais E tudo das plantas Desse quintal Desse jardim maravilhoso Que é o nosso planeta Terra E nós temos uma missão Acaba que a gente A gente incorpora Uma missão mesmo Acima de qualquer negócio E por isso Que a gente leva Tanto conteúdo Por isso Que a gente gera Tanto conhecimento E a gente quer realmente Montar esse protocolo Para cada um Para que essa pessoa Eu possa se cuidar Como um todo De dentro para fora E sabe a coisa Que mais gera Um aperto no meu coração É quando eu vejo Alguém da equipe Que nos procura E fala assim Eu tenho uma caixinha De olhos essenciais E não sei nem como usar Então Pensando nisso Pensando em às vezes Pessoas que de repente Compraram E E E não sabe nem utilizar É claro que a gente Quer cuidar de todo mundo Mas talvez a gente Não consiga Dar assistência Que todos precisam Porque tem pessoas Que são inseguras Mas quando eu escuto Alguém falando Que tem óleo essencial Em casa Que não sabe utilizar Isso aperta Meu coração Então eu falo assim A gente tenta De todas as formas De levar informação Tem o grupo do Telegram Tem o grupo Do WhatsApp Tem o YouTube Que a gente Sempre sobe as aulas Então Gente Falta também Um pouco de interesse De querer ler De querer aprender E agora a gente Está dando Mais essa oportunidade De aprender Com quem realmente sabe Com quem realmente Vai levar confiança Para vocês Essa explicação toda A gente é toda Uma equipe Carlinha A gente está aqui Para servir Exatamente Porque a gente Quer ver o bem O prazer que eu tenho Quando eu recebo Essas duas semanas Que eu estou acompanhando Os meus alunos Do curso O que está acontecendo Que eu começo A receber depoimentos Então eu recebo O depoimento De uma aluna Que ela tinha Depressão A ponto de tomar Remédios fortíssimos E com lavanda Ela está deixando Os remédios Recebi o depoimento De uma moça Que eu vou colocar Hoje no meu Instagram Ela permitiu Que ela estava Com a mão cheia De bolha E com menos De dez dias De copaíba A mão dela Está com a pele Perfeita E ela mandou Antes e depois A coisa mais linda Você vê o resultado Ali na prática A outra Uma pessoa Que sofreu um acidente E que estava Com uma ferida Gigante Assim Que carne viva E que ela mandou A foto De sete dias De uso de copaíba Mostrando no sétimo dia Só sete dias A ferida Já toda cicatrizada Então assim São coisas Gente Eu já Eu tenho o depoimento De uma aluna Que ela tinha Estava com Três nódulos No seio E que ela Usou os olhos E os três Nódulos Sumiram O médico Não entendeu A minha mãe Por exemplo Que foi um dos motivos De eu começar A aprofundar Na aromaterapia clínica A minha mãe Ela estava tomando Remédios Muito fortes Para esteatose hepática Que é gordura No fígado E hepatite E aí Ela tomava remédios Que era igual Quimioterapia Na veia Ela ficava Vegetando Na cama Aí eu falei Mãe Pelo amor de Deus Você aceita Fazer um trabalho Com os olhos Porque mal Não vai fazer E aí ela começou Eu fiz um trabalho Para ela Fiz um protocolo Ela começou A usar os olhos Gente Em três meses Ela não tinha nada E os médicos Não acreditaram O médico perguntou Mas o que a senhora fez Como a senhora tem nada E ela Foi minha filha Que me deu Olhos essenciais Aí ele falou Eu quero conhecer Sua filha E entender O que é esse negócio De olho essencial Porque às vezes Para os médicos Também não ensinam Não é que eles não gostam Eles não são ensinados Isso Não é que o médico A gente não tem essa matéria No curso de saúde Infelizmente Aromaterapia Não está na grade Nem no curso de nutrição A gente vê um pouco De fitoterapia E por isso A gente acaba Despertando a vontade De conhecer mais Sobre as plantas Mas não é um curso Que está na grade Currícula da área de saúde Infelizmente Copa, riba, frankincense Laranja São todos os óleos Que ajudam a assumir nódulos Dependendo do nódulo Gerânio DDR Já vi pessoas usando gerânio DDR Frankincense O DDR é uma mistura Incrível Que é a do Terra Falsada Para a regeneração Incrível Genes do DNA Agora Gerânio Por exemplo Eu tive pacientes Que só usando No ventre Subiu Desapareceu Os nódulos Do ovário Ovário policístico Que é uma grande coisa Que as mulheres Ficam se entupindo De anticoncepcional Só gerânio De ovário policístico Só gerânio Desapareceu Todos os nódulos Do ovário dela Todos Então assim Use Usa Mal não vai te fazer Não existe Só vai ter efeito colateral Se você tomar Dosagens gigantescas A diferença entre Remédio e veneno É a dose Então você tomando Usando devagar Na dose certa Você vai ter resultados E não vai ter Contraindicação Você não vai ter Efeitos colaterais Como a gente vê Nas bulas Dos remédios Né, Rubinho? Com certeza Verdade É muito seguro Usar os óleos Essenciais Do DER São muito seguros Então Vocês vão aprender Cada dia mais Daqui a pouco Vocês estão Dando aula E ensinando Várias pessoas A usarem Porque É inevitável A gente não consegue Ficar sem compartilhar A gente não Eu falo que Ficar sem compartilhar Os óleos Essenciais Né? É um egoísmo Tão grande Né? Porque você não pode Guardar esse segredo Pra você Você vai ter que Passar pra frente Vamos Vamos dar uma notícia Boa aqui Pra todo mundo A gente desafiou A Carlinha Pra essa semana A gente fazer Um circuito Né? Um desafio Como que a gente Pode falar o nome? Me ajuda É Uma maratona De lives Uma maratona Maratona de lives Cada dia A gente vai abordar Um assunto Dentro da aromoterapia Mas a gente Tá desafiando Carlinha Todo dia Às 4 horas da tarde Combinado? Pode ser? Combinado Vamos lá Vamos lá Claro Tem que ter público Né? Então quer dizer As pessoas tem que se manifestar Né? Carlinha Se o pessoal Não tiver com a gente Não vai ter Não tem como a gente fazer Né? Quem querem Quem quer Dar um joinha Eu quero ver um monte de joinha E a gente tá Se não a gente não faz É lógico E eu tô aceitando os temas Quem quiser mandar temas no direct Pra gente poder abordar Né? Então assim Algum assunto que vocês querem aprender Querem saber Querem trazer convidados É oportunidade que você tem de falar assim Família, amigo Assista a live Aprende sobre olhos essenciais Olha o que o pessoal tá compartilhando Então Então agora não é só estar presente na sala Viu, gente? É trazer mais uma, duas, três pessoas É o desafio E quem não tá usando os olhos essenciais? É, pois é Mas agora nós Nós aumentamos o desafio agora É trazer mais um, dois, mais três aí, né? Pra tá junto com a gente Óbvio, mais uma ideia E pra ficar mais gostosa essa live A gente também vai fazer um sorteio, tá? Então a partir de amanhã A gente vai começar a fazer sorteios Sempre depois da live A gente vai fazer sorteio de um produto Pra quem tiver aqui com a gente até o final E trazer mais convidados Combinado? É, porque quando encerra a live A gente vê quem tapa, né? Então dá pra gente fazer o sorteio Ótimo Ai, eu tô adorando um monte de gente Tem já alunos aqui Que vão estar no segundo Na segunda turma Tem a galera da primeira turma Tem pessoas novas Tem pessoas que estão aprendendo sobre os olhos Que legal E ó Eu tenho um desafio de vida, assim, sabe? Vou contar pra vocês Que é um segredinho Que não é segredo Eu tenho um segredo Que eu quero transformar o mundo, sabe? Que eu sou meio pretenciosa Nesse sentido, né? Assim E aí eu vejo um monte de joinha De galera que quer transformar também Isso me dá tanta alegria, né? Porque isso é que faz a diferença Quando a gente quer mudar As coisas como eram antes, gente Não dava mais Precisou acontecer uma pandemia Nossa, eu até repio Pra gente acordar Eu até repio Então vamos mudar Vamos fazer diferente Vamos mudar Porque não adianta também Daqui a pouco acabar a pandemia A gente voltar a ser como era antes Perfeito Vamos mudar Vamos mudar Esse é o meu desafio também Sim É a nossa missão Eu falo que o mundo Não volta mais do que era antes A gente se inventar Se construir uma nova pessoa Daqui pra frente, né? Então a gente tá tendo a oportunidade De aprender tantas coisas De conectar com tantas pessoas Com a natureza Essa comunicação Que pra muitos Como pra mim A gente nunca foi de fazer live A gente não tinha essa Essa experiência A gente hoje conecta com pessoas A gente leva a missão A gente leva a informação Então, gente É o momento da gente se unir mesmo E de fazer esse movimento do bem Levar a informação Levar a qualidade E poder cuidar do outro A gente tá num momento Que a gente tem que cuidar, né? Gente, a gente vai levar a natureza Levar a natureza pras pessoas O que é levar a natureza pras pessoas? É levar a verdade essencial Que a gente tem Porque a gente é a natureza Nós somos animais A gente não é robô A gente tava virando robô Aí agora a gente tem que se tocar Que a gente é animal E que a gente é ser da natureza E que só a natureza Só resgatando a natureza dentro de nós Que a gente pode se transformar E se a gente forma uma corrente De um monte de gente Que a gente aqui na equipe Com o Doterra A gente tá pretendendo Que é unir todo um monte de gente Fazendo o bem Ajudando as pessoas Levando a natureza Ensinando sobre natureza Nossa, gente É maravilhoso isso, né? É transformar Quem quiser fazer o curso A Duda publicou o meu Instagram Entra lá no meu Instagram E aí na build do meu Instagram Tem o link do curso Aí você vai lá e se inscreve Lá tem as informações de preço É um valor bem acessível, tá, gente? Porque o nosso objetivo aqui É levar esse conhecimento Pra mais pessoas Quem me mandar no direct também Pode mandar no direct também Que eu passo toda a informação Pra vocês Mando o link do curso E vai ser um prazer Ter vocês com a gente, né, Carlinha? Nesse aprendizado Nessa sinergia Que o nosso grupo é, né? Quem nunca usou os olhos essenciais Eu gostei muito do que a Carlinha falou Pra começar, né? A usar um olho essencial que seja Pra vocês começarem A sentir essa transformação, né? A gente tá querendo fazer no YouTube também Estamos conhecidos Pra fazer no YouTube, né? Tem que aprender Eu vou subir Essa aqui eu consigo subir Que eu gravei Eu consigo subir essa aqui pro YouTube, tá? Eu vou subir pro YouTube Essa que a gente fez agora Pra quem perdeu Tenha a possibilidade de ver lá Ó, gente Eu tenho Eu tenho um desafio aí Porque esse desafio é Até o final da semana também Ó, pessoal Tá Vocês digam, né? Aqui, ó Tamo gravando aqui, ó Ui, aqui, ó Carlinha tá aqui com a gente Tá? Não dá pra ver Não? Não dá pra ver É só virar aqui, ó Ah, agora deu Ah, agora deu Oi Ah, que legal Então, assim É O desafio é Experimenta usar um olho essencial Né? E depois a gente quer Que você conte pra gente Se você contar pra gente Que você usou um olho essencial E que diferença fez na sua vida Dá um prêmio, né? Né, Duda? A gente também pode dar algum Fazer um sorteio aí De as pessoas que Que derem esse resultado pra gente Ótima ideia Fica até mais fácil Fica até mais fácil Da gente fazer o sorteio Através dos comentários Ótima ideia, Carlinha A gente vai Eu vou fazer um Um textinho E quem comentar De baixo Do Na live É Qual o olho Que impactou sua vida Qual foi sua experiência Com o olho Vai participar do sorteio Fechado Legal, legal Gostei Isso Porque às vezes Você colocando aí O que impactou sua vida A gente tem tantos depoimentos E aí não fica só a gente falando Né, Duda? A gente vai poder Durante essa semana Ouvir muitas pessoas A gente tá querendo Trazer também nas lives Mas uns convidados, né? Vamos ver como a gente faz isso Não sei se dá pra entrar Mais pessoas Se só entra duas Mas a gente pensou Em trazer o Ronaldo Fazer um bate-papo Com ele também E a ideia É vocês verem Gente E também coloquem Seus depoimentos Assim nos comentários Porque aí Todas as outras pessoas Que estão aqui Vão vendo O que impactou Na sua vida Vão vendo Que não sou só eu Rubinho e Duda Que estamos aqui Falando disso Que é muito mais Do que a gente Né? Hoje eu recebo Hoje mesmo A gente recebeu Um depoimento Né? Do Ronaldo Falando que Ele tá Começou a mudar A vida dele Porque ele tem um filho Com um espectro autista Então assim Outras pessoas Que tem Hoje eu vi Ontem Uma aluna minha Falando que A filha dela Se curou de câncer Com álcool perílico E ontem Ela descobriu Que o álcool perílico É a metabolização Do limoneno Da laranja E ela falou Gente Minha filha Já usava O metabólito Do óleo essencial Desde que ela Era pequenininha Pra curar o câncer Dela E hoje ela tá curada Eu nem sabia Que era da natureza Que vinha De um óleo essencial Né? Então as descobertas São maravilhosas E a gente precisa Compartilhar Com todo mundo Essas descobertas Outra coisa Postem coisas No Instagram De vocês E marquem a dúvida Né? Marquem a essencial É... Live E marquem o meu Porque aí a gente Também reposta Os depoimentos De vocês No nosso E também assim A gente se ajuda No Instagram De divulgar Um trabalho do outro Maravilha Vamos fazer uma corrente Do bem, né? Vamos fazer uma corrente Do bem Um ajudando o outro, né? Vamos levar Isso aí Vamos levar informação Pro maior número de pessoas É isso aí, gente Vamos sim É corrente do bem É isso aí Maravilha Carlinha Muito obrigada Por esses momentos Essenciais Com a gente Né? Foi muito bom Compartilhar Aprender com você E te mostrar Te apresentar Pra tantas pessoas Que precisam escutar Sobre olhos essenciais Gratidão Gratidão Todos vocês Que tiveram Com a gente Aqui Todos Sem esquecer O nome de ninguém Se eu não falei Pode sentir Esse agradecimento Que a gente Está falando Porque É muito bom Sentir Esse carinho De vocês Sentir vocês Querendo Aprender um pouco mais Estando com a gente A gente A gente aprende Muito mais Com vocês Do que Do que Do que A gente ensina Pode ter certeza Disso Muito obrigado Por tudo aí Por permitir Que a gente possa Estar aqui Batendo esse papo Tendo essa tarde Com a Carla Maravilhosa Muito obrigado Carla Por tudo Por todo carinho Por tudo Que você está Sempre Preparando Para que a gente Possa sempre Estar subindo Mais um degrauzinho Arrô Gratidão Zé está aqui Gente Vamos lá Hoje é só o primeiro dia Aí Boa demais Boa demais Agora 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 Aceleraram Eu aqui Mas aí Amanhã Cada um Tem que trazer No mínimo Mais uma Ou duas Pessoas aí Vamos fazer Esse negócio Acontecer Isso mesmo Aí Se isso acontecer Se isso acontecer Amanhã Aí a gente vai Para o outro dia Combinado? Vamos bater um recorde Um monte de gente Olhando para a natureza Para o poder dos olhos Para o poder da vida Para o poder da vida A vida saudável Né gente? Amém Amém Gratidão Por isso vocês chamam Essência Life Né? É a vida essencial Olha aí O curso de saúde essencial Então olha só A sintonia sempre foi muito grande Muito bom Perguntar para os universitários A gente pode encerrar E dá para salvar Ou tem que deixar natural? Como é que é? Não, você vai fechar Aí quando você fechar Aí quando você fechar Você pode fechar Você vai dar Encerrar aí E aí vai aparecer Uma flechinha para baixo Você pode apertar lá E salva E compartilha No seu stories E se você quiser Foto de todo mundo Que está aqui agora Você pode também Dar um print Da tela para você Tá Maravilha Então tem as três dicas Beijo Beijo, beijo Valeu demais Beijo, beijo Beijo para vocês Beijo Até amanhã Até amanhã Calma, calma Ai, estou ficando bom nisso Olha, tem que terminar aqui também Estão aprendendo, né gente? Um beijo grande a todos Que ficaram aqui com a gente também Desculpa que a gente ainda Não consegue colocar A tela do Instagram Para vocês verem Mas eu espero Que vocês consigam Ter escutado a voz da Carlinha A nossa voz E que quem não pode assistir Ao vivo Lá no Instagram Pelo menos Pôde aprender um pouquinho Aqui no Zoom com a gente A gente vai subir Para o YouTube E com certeza Vocês vão estar assistindo A gente no YouTube Não é isso? Isso E se você ainda não sabe Comprar os olhos Não sabe E está precisando de informação Pode chamar a gente No privado também Que a gente está pronto aqui Para que tudo aconteça Na sua vida Um beijo grande Valeu Um beijo grande a todos